Ei! Ouvi dizer que você gosta do Ratatouille. Eu também! O meu nome é Peter. Certo, eu serei Emily. É o irmão do Remy. E você pode ser o seu próprio rato. E se caísse uma grande tempestade? Os céus de Paris estão se abrindo. A chuva cai em baldes. Ela cai na rua e passa para os esgotos. Os bueiras estão ficando cheios. Logo, o esgoto inteiro vai ficar inundado. E o Django, nosso pai... Ele tinha um barco cheio de comida e suprimentos para a colônia dos ratos. Para uma emergência como essa. Temos que dar o fora daqui. Esse lugar inteiro vai ficar debaixo da água. Calma, filho. Primeiro, precisamos levar este barco para a colônia em segurança. Eu preciso que você puxe esses cabos. E abra os portões do canal ao longo do caminho. Senão, ficaremos presos. É um barco. Não um submarino. Agora, vai! Nunca fiz tanto exercício desde que a colônia encontrou uma rodinha para a hamster. E vou te falar. Achei que eu ia morrer naquele negócio. Vamos, rápido! Se mexa! Olhe por aí. Deve ter alguma coisa para você jogar. Ah, eu não quero apressar você, mas... Um rato à disposição. É, nós vamos ter que nadar um bocadinho. Eu sei nadar muito bem. E boiar também. Isso é bom. Muito bom. Pura na quadra. Finge que tem comida na ponta da quadra. Estamos ficando sem tempo. Nós estamos presos. A menos que você queira escalar. Não tenha medo. Sou eu, Emily. Ei, olha o que eu achei. Acho que vamos conseguir. Eu sei nadar muito bem. E boiar também. A chuva não está parando. Vamos em frente. É, nós precisamos ir embora. Vamos ver o que pode arremessar as coisas. Vamos ver o que pode arremessar as coisas. Nós dois vamos ter que abrir isso juntos. O que será que acontece se você virar essa coisa, hein? Ah, parece que a água está subindo muito. Ah, nenhuma pista aqui. Pensa bem. Eu posso fazer isso. Você pode continuar. Como eu posso te ajudar? Legal. Vamos nos molhar. Ah, olha o que. É lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL O lixo era bom para o meu pai, era bom para o pai dele e, bom, eu também gosto de lixo. Eu vou treinar para não prender a respiração. Achei que você saberia o que fazer com isso. Será que vamos ganhar comida se apertar o botão? Um rato à disposição. Um rato à disposição. Tá, eu estou fechando... Isso aqui é ser um rato legal. Veja o que acontece apertando esse botão. Ei, eu posso fazer isso? Assim você pode fazer as coisas mais difíceis. Será que vamos ganhar comida se apertar o botão? Jogue isso ali e veja o que acontece. A água está subindo. Temos que correr. Olha uma bola. Quanto tempo consigo me equilibrar nela? Que bom que você está aqui. É, eu vou nadar, não vou. Precisa de ajuda? Eu cuido dessa parte. Se concentre em outras coisas. Ah, tomara que tenha queijo na linha de chegada. É, nós vamos ter que nadar um bocadinho. É mais divertido do que parece. Uau! A água continua subindo. Ah, é, essa correnteza está forte. Olha pra você. Isso não é tão fácil como eu pensava. Trabalho de equipe. Isso é ótimo. Cuidado com a correnteza. Ah, cara, a comida chegou. Estamos salvos. Eles conseguiram trazer o barco. Ótimo trabalho. Bom trabalho. Eu não teria conseguido sem você. Bom trabalho. Papai disse bom trabalho. Esse é o melhor dia da minha vida. Qualquer momento. Calma, filho. Talvez seja melhor voltar para o barco. Papai vai ficar bravo se não tirarmos os barcos do esgoto. Temos que continuar antes que esse lugar inunde. Precisa de ajuda? É, vamos ter que nadar um bocadinho. Estão quase lá. Eu sei nadar muito bem. E boiar também. Nós estamos presos. A menos que você queira escalar. É isso. Pule a carro e deslize. Não vamos perder tempo. A água está vindo! Eu posso fazer isso. Você pode continuar. Que tal girar aquela válvula algumas vezes? Pode ser bom. Isso aqui é ser um rato legal. Rápido! Temos que ajudar a colônia! Olhe por aí. Deve ter alguma coisa para você jogar. Se eu puder acelerar isso, é só falar. Um rato à disposição. Legal. Vamos nos molhar. Acho que vamos conseguir. Vamos. Estamos presos. A menos que você queira escalar. Prisci... Vamos. Essa é uma boa hora para pular! Vamos lá! Como posso te ajudar? Vamos. A água está subindo. Temos que correr. Vamos. Nunca fiz tanto exercício desde que a colônia encontrou uma rodinha para hamster. E vou te falar. Achei que ia morrer naquele negócio. Eu vou treinar como prender a respiração. Vou te falar. Estou perplexo. Quanto tempo consigo me equilibrar nela? O que faremos com isso, hein? Será que... É verdade. Não é? As coisas boas que falam sobre você. Um rato à disposição. Isso é diferente. Uau! Você está indo bem. A colônia tem sorte de ter um rato como você. Cuidado com a correnteza. Rápido, não há tempo a perder. Isso não é tão fácil como eu pensava. O papai vai ficar orgulhoso. Eu sou eu ou está ficando molhado aqui? Oh, cara. A comida chegou. Estamos salvos. Eles conseguiram trazer o barco. Ótimo trabalho. Bom trabalho. Papai disse bom trabalho. Esse é o melhor dia da minha vida. tchau. Tchau, tchau. Teo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu não quero apressar você, mas... Isso foi impressionante! Vamos terminar isso e voltar para o barco. Vamos lá. Vamos lá. Fica-me mais rápido, não é? Eu precisava mesmo de uma... Muito bem. Hoje é só você. Do que precisa? Não quero desconcentrar você, mas precisamos continuar! Beleza e inteligência. Acho que foi sorte. Nós, Ratos, somos nadadores excepcionais. Muito bem! Rápido, não há tempo a perder. Pegue aquela corda. Pegue a corda e escorregue para baixo. Você é o melhor. Eu preciso que você escorregue agora. Preciso que você escorregue agora. Rápido, a colônia está contando conosco. Lembre-se de pegar o queijo e jogar no barco. Que tal uma ajudinha com essa porta aqui? Olhe para você! Isso é pura física. São necessárias duas pessoas para abrir uma porta de gato. Ei! Dê uma giradinha naquela válvula. Eu não quero ficar repetindo, mas precisamos ir. Ok. É mesmo uma enchente. Vamos! Nunca chegaremos a comer essas delícias se não as tirarmos do esgoto. Vamos fazer isso! A água está subindo. Temos que correr! Como eu posso te ajudar? O tempo está passando. Vamos trabalhar! Continua com um bom trabalho! Ótimo! Continue pulando! Ok. É mesmo uma enchente. Vamos! Acho que ser incrível é da minha natureza. Precisa de ajuda? Beleza e inteligência. Acho que foi sorte. Vamos nadar! Paris. Cidade Luz. E de humanos ricos com coisas que imploram para ser minhas. Pessoal. Só para você saber, se nos apagarmos aqui, eu nunca vou te perdoar. Por que não vemos se há algo que você possa jogar? Incrível! Cidade. Então você vai desistir? Se posso opinar, o Remy é o rato para o trabalho. Não poderia ser. Poderia? É hora de irmos, pessoal. Precisamos abrir caminho agora mesmo. Vamos. Vamos logo, rápido! Posso fazer isso enquanto você cuida do resto. Vamos. Só para você saber, se não... Bom trabalho! Aqui, o equilíbrio é a chave. Quando estiver tudo pronto, pule na bola. Pressione aquele botão. A hora é essa. Como vai? O tempo está passando. Vamos trabalhar! Vá em frente e pule naquela bola. Vá! Como vai! Ou não. Smartestade! Córdoba vai te ajudar. Vou descer pessoalmente. Estou impressionada. A água é bem forte aqui. Segure-se! Vamos, rápido! Se mexa! Olhe para você! 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 Bom trabalho! Não teria conseguido sem você! Bom trabalho! Papai disse bom trabalho! Esse é o melhor dia da minha vida! Olhe para você!